Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira 27 de março de 2024. Na manhã dessa quarta-feira eu fui surpreendido com uma convocação do secretário de saúde da cidade de Orofino, o Francisco Carlos Secon, o Chico da Farmácia. O Chico chamou a imprensa, na verdade nós tivemos três veículos da imprensa lá para uma coletiva, um pronunciamento, na verdade não foi um pronunciamento do Chico, não foi uma coletiva, onde o Chico não informou nem mesmo a assessoria de comunicação da prefeitura de Orofino. O asfalto tá mal, hein? Ninguém respeita o asfalto de Orofino. Ah é, também, né? Bom, continuando, né? O Chico tinha um pronunciamento muito sério para fazer com relação à remoção do doutor João Jordani dos plantões do pronto-socorro municipal. O pronto-socorro municipal, ele é uma licitação onde uma empresa cuida dos médicos para o plantão. Então, o que que acontece? A prefeitura sinaliza, o secretário de saúde sinaliza, eu preciso de X médicos de tal hora a tal hora, de tal dia a tal dia, nos horários XXX. E a empresa se vira e coloca lá o médico. Tem que ter um médico lá. E tem algumas regras, tá? E o doutor Bob, que é o responsável por isso, é o dono da empresa, que ganhou a licitação, e ele controla isso tudo. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu fiz alguns cortes com relação ao pronunciamento. do Chico, tá? São imagens que eu transmiti ao vivo na parte da manhã. Quem quiser assistir, tá aí nos vídeos ao vivo do canal. Mas eu vou fazer alguns cortes onde eu vou pontuar algumas situações com relação a isso. Eu vou comentar, porque a grande parte da imprensa, ela não pontua, ela simplesmente conta. Tá aqui, ó. Só isso. E o meu diferencial é exatamente esse. Não é só isso, né? Então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu tenho um recado rápido, obviamente eu preciso viver, né? Tenho que patrocine. Um dos parceiros vai dar um recado aí. Eu volto na sequência, pra gente poder comentar a fala do Chico, tá? E saber o posicionamento da prefeitura, que já tem, tá? Vai lá. Seu carro quebrou? Não sabe mais o que fazer? Oficina mecânica do Bodão. 35 anos de experiência no ramo. Manutenções, revisões. Especializada em ar condicionado. Fale com o Bodão. Seu carro quebrou? Vem pra cá que a gente entrou. Como eu estava dizendo antes do intervalo, né? Houve um pronunciamento à par da manhã do Chico da farmácia, do Chico II, com relação à permanência do Dr. João Giordani na frente dos plantões da Santa Casa. Na verdade, dos plantões do pronto-socorro municipal de Orofino, lá no anexo da Santa Casa, onde o Dr. João trabalhava alguns dias, né? Na semana. Vamos lá. Eu vou voltar no tempo, um pouco. Vou voltar alguns anos no passado. Quando houve a demissão do Dr. João, na época do Dr. Maurício, né? Do ex-prefeito atual deputado, né? O pessoal chama de coronel. O Dr. João, ele foi demitido por quê naquela época? Os motivos eram parecidos, né? Agora existem mais coisas na história aí. O Dr. João foi removido por quê? Porque ele tinha transformado o pronto-socorro em clínica médica. Pra que é o pronto-socorro municipal? O pronto-socorro municipal é o seguinte, você está em casa, ele dá aquela cólica de rim, te dá um mal-estar de repente, aquela coisa toda. E é assim, no protocolo de Manchester, é o azul e o verde, que são casos de menor gravidade. Quando vai pra amarelo e vermelho, se transfere pra Santa Casa. Já vai pro atendimento da Santa Casa, que são casos já de média complexidade. O atendimento, assim, de cólica de rim, cólica excessiva de cabeça, pessoa que está desidratada, essas coisas são atendidas no pronto-socorro municipal. São feitas ali. E aí, os casos mais graves são transferidos pra Santa Casa. Ali não é pra você fazer consulta médica. Ah, eu tô com uma coceira na cacunda, tô com dor nos quartos. Não é pra isso. Ali é pra você resolver o teu problema imediato. Uma dor de dente grave. Ah, mas o dentista não. Se você está com uma dor de dente e inchou, você vai lá, eles vão te medicar. E você vai no dentista no dia seguinte ou no próximo dia útil, né? E resolve o problema dessa forma. Então, ali é pra resolver a causa. Na verdade, o fato. Tá acontecendo. Que a dor grave, um corte, que alguns pontos não são graves, aquela coisa toda. Então, resolve-se ali. Não é pra você chegar lá e fazer um tratamento. Ah, eu tô com alergia. Vou lá consultar com o doutor João lá no pronto-socorro. Né? E aí, ele pede que eu mando exame, manda lá, manda fazer raio-x lá em cima, desce com raio-x, não sei o quê. Vai, busca, não sei o quê e faz tratamento. Não é pra isso, tá? E ele foi demitido lá atrás por esse motivo. E aí, ele começou uma movimentação política em cima. Começou uma briga. Ele colocou a população contra. E o doutor Maurício recuou. Recuou lá atrás. E aí, a coisa cresceu. Porque pegou força, né? Ele continuou-se, o doutor João atendendo. Não tô falando que ele é um mau médico, tá? De forma alguma. Tá dizendo que isso aconteceu lá atrás. Que o pronto-socorro se transformou numa clínica médica. O pronto-socorro não é clínica médica. Isso aconteceu lá atrás. E aí foram levando, né? Fazendo vista grossa nesse período todo. E agora, nós tivemos aí a nova demissão do doutor João. Eu vou colocar. Eu fiz um corte. O corte tava meio longo. Eu vou fazer um corte bem curtinho. Onde o Chico deixa muito claro que ele não vai voltar atrás. E que se o prefeito assim desejar, ele pode manter o doutor João. Mas tem que ser aceitar a demissão do Chico. Vou fazer um corte pra ficar bem mais curto. Pra vocês verem o posicionamento do Chico Secom com relação à permanência. Ou não, doutor João, lá no pronto-socorro da Santa Casa. Vamos assistir esse pedaço aí. Saúde não pode ter política. A atitude que eu tomei de pedir o afastamento do médico doutor João é exclusivamente minha. Eu que pedi. Não foi o senhor prefeito, o senhor Henrique. Não foi ninguém. Foi eu que pedi. Eu, como diretor de saúde, eu posso chegar na empresa, na empresa que é responsável por ganhar a licitação no pronto-atendimento e pedi a saída do médico. Eu posso fazer isso. Como eu posso pedir dentro da lei, pedir mais médicos, como eu estou pedindo agora. Nesse surto de dengue, nessa epidemia de dengue, eu estou pedindo. Pra sábado, domingo, segunda, eu tenho três médicos. É um trabalho danado legalmente. Tem que montar lei, tem que montar projeto, tem que justificar diante do governo. Porque se eu fizer uma coisa errada, vai vir em cima de mim. Eles vão cobrar isso em cima de mim. Eu pedi o afastamento do doutor João. Agora, o motivo que eu pedi só compete a mim e a empresa. Por que eu vou expor para a população isso? Eu pedi. Eu assumo isso que eu pedi. Agora, o motivo de eu ter pedido isso, só compete a mim e a empresa. Não é ao prefeito, não é ninguém. É a mim e a empresa. A empresa acatou o meu pedido. O motivo é eu e a empresa, é mais ninguém. Aí, algumas pessoas começaram a ameaçar, como estão ameaçando. O pessoal está ameaçando. Essa pessoa que quer que eu fale o motivo, eu não tenho que falar motivo para ninguém, não. Eu tenho que prestar contas à empresa. Entendeu? Então, ameaçando, quer fazer greve, vai fazer panelaço. É um direito que tem. Eu quero dizer que isso não tem atitude política. De forma alguma, não tem atitude política. Eu estou cansado. Eu estou cansado do pessoal me agredir. Eu estou quietinho, não estou falando nada. De me agredir por causa de política. Eu deixo bem claro para vocês aqui da imprensa. Deixo bem claro para todos os candidatos. A vereadora, a prefeita, a vice-prefeita. Eu não sou um candidato a nada. E para mostrar para vocês que não tem nada político. E hoje, diante da imprensa, diante de todos vocês, eu coloco o meu cargo à disposição. Eu estou assinando a minha demissão. Por que eu estou fazendo isso? A única maneira do Dr. João voltar... Eu não tenho nada... Presta atenção em outra coisa. Eu não tenho nada contra a pessoa do Dr. João não, gente. A única maneira do Dr. João voltar... E sem comprometer... É lógico... O senhor prefeito, que é meu amigo... Inclusive, eu quero deixar um parênteses aqui. É muito difícil governar sem pessoas de confiança. O senhor prefeito está governando sem... Ele está sozinho. O município é complicado, gente. A administração tem que ser uma administração séria. E é difícil o prefeito ver tudo. Então, para não complicar mais... Para dar a liberdade para a empresa... Para a empresa... Porque partiu de mim e eu pedi o afastamento. E só volta se eu não estiver no cargo. Eu coloco o meu cargo à disposição. Estou assinando a minha folha de demissão. Agora cedo. O senhor prefeito não está sabendo disso. Ninguém está sabendo disso. Eu já falei que eu não quero... Eu não dou para esse negócio de política, pessoal. Começa a ter muita agressão. Sendo agredido. Não está certo isso. Isso enche a gente. Isso cansa. Isso cansa muito, pessoal. E a única maneira de voltar seria assim. E para não causar mais transtorno, ter um grupo que quer a volta, conversa com a imprensa. Com a empresa, peça a volta. Mas comigo aqui, não. Eu estou pedindo demissão. Estou entregando agora a minha carta de demissão. Está sendo batida. E coloco o meu cargo à disposição. É a única maneira do Dr. João voltar a essa. Comigo não volta. Eu tenho os meus motivos. Que fosse um motivo. Eu tenho os meus motivos. Não é pessoal. Não é nada disso. E não é político também, não. Eu não sou candidato a nada. Bom, o Chico deixou claro que não quer o Dr. João e falou que não é motivação política. Não é nada. Vamos lá. Vocês sabem que eu vou pesquisar. Que eu vou a fundo. Eu vou mexer. E procurar saber o que está acontecendo. O Chico não quis falar o motivo. Todo mundo está esperando o motivo. O Chico não quis falar. Inclusive está recebendo ameaças. Pessoas ligando para o Chico. Liga para mim para ameaçar. Por que vocês não ligam para mim? Porque aqui o buraco é mais embaixo. Liga para mim para ameaçar. Liga. Liga para mim aqui. Detalhe. Você tem que pôr o teu númerozinho, meu amigo. Eu não atendo confidencial. Viu, Chico? Não atendo a confidencial. Quer ameaçar? Dá a cara. É machão atrás do número confidencial. O número restrito. Aí é machão. É moeda de baquepeito. Num número confidencial. Para dar a cara mesmo. Não tem coragem. Porque eu gravo e coloco aqui. E alguém vai reconhecer a voz. Né? Bom. Vamos lá. Né? Vocês viram o Chico recebendo ameaças. O Chico deixou muito claro. Que o Dr. João pode voltar. Mas ele não estará mais como diretor de saúde. Deixou a cargo do prefeito de Ouro Fino. Deixou para que o Henrique decidisse. E aí ficou todo mundo dizendo. Será que o prefeito vai apoiar ou não o Chico? Se o prefeito não apoiar, o Chico está fora. Se o prefeito apoiar, o Chico fica e o João não volta. Né? Tá isso. Entendeu? Se o prefeito ficar quietinho, não. Não vou apoiar. Volta o João Jordani e o Chico sai. Se o prefeito apoia o Chico na decisão dele, o João Jordani volta. O Jordani não volta e o Chico fica. Então vamos lá, né? Qual que é mais importante? O Chico da farmácia ou o João Jordani? Ah, eu acho que é o João. Eu vou mostrar para vocês que não. Bom, vamos lá, né? Vamos pôr a fala do prefeito? Um pedacinho da fala do prefeito na sequência. Olha aí. Então eu venho a público hoje dizer que o nosso diretor é uma pessoa sensata, é uma pessoa muito boa e é uma pessoa que eu preciso dele e a população precisa dele também como diretor da saúde. Então eu venho aqui dar todo o apoio ao nosso diretor de saúde, ao Chico da farmácia, dizendo a ele que tem todo o meu apoio, todo o apoio da nossa administração pelo trabalho e o agradecimento pelo trabalho que ele tem feito pela nossa saúde e pela nossa Orofino. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Beleza, né? Bom, o Chico já tem o apoio do prefeito. O prefeito assinou embaixo da decisão do Chico. Mas por quê? Porque o prefeito sabe qual é o motivo. O prefeito sabe. Nós não sabemos. Nós desconfiamos. E como vocês sabem que eu investigo, que eu corro atrás, eu não tenho todas as informações, então vai ser assim. Um passarinho me contou ou presume-se, supõe-se, supostamente, suspeita-se. É dessa forma que eu vou colocar para vocês aqui as situações que eu vou comentar. Apesar de muita gente garantir que é verdade, mas vamos colocar suspeita-se. Bom, suspeita-se que existem centenas de atestados, suspeita-se, de atestados fornecidos para funcionários da TSTRIM e outras empresas em ordem fina assinados pelo doutor João Jordani. Suspeita-se, em tese, um passarinho me falou, que pode ser capital político ou que pode, pode ter vindo um cascaio aí para a emissão dos atestados. Não estou afirmando. Lembrando, não tenho nada contra o doutor João, sempre me atendeu muito bem, sempre me atendeu muito bem, sempre me atendeu muito bem. Não tenho problema nenhum com o doutor João. Tá? Mas eu sou obrigado a falar a verdade. É por isso que vocês assistem aqui. Porque eu falo a verdade, doa a quem doer. Não tenho também procuração para falar bem de prefeito nenhum. Tá? Não tem. Aqui é pau, pau, pedra, pedra. Tá? Bate no Chico, bate no Francisco. Suspeita-se, inclusive, né? Que o doutor João Jordani fazia ultrassom. Ele levava uma máquina de ultrassom portátil para o pronto-socorro e lá fazia-se o exame de ultrassom. Em tese, o ultrassom é para uso veterinário. Não vi ultrassom. Passarinho me falou que é de uso veterinário. Ah, mas que mal faz o ultrassom de animal para usar no ser humano? Mal não vai te fazer passar aquele aparelho ali na tua barriga. Mal não vai fazer. Não vai te matar por isso. Mas será que o resultado é o mesmo do que o ultrassom projetado para o ser humano? Teoricamente, sim. Mas esse equipamento, ele é válido para dar um diagnóstico fechado para uma pessoa que ela está com problema X? Estou perguntando, não estou afirmando. Tá? É... Bom... Dizem também, né? Que em Poço Fundo, não querem o Dr. João lá. Por que será? Monticião também não. Por que será? Né? Como eu falei agora há pouco, eu não tenho nenhum tipo de problema com o Dr. João. Nunca tive. Mas as coisas chegam, as informações chegam e as pessoas falam. Tá? É muito fácil a gente idolatrar um político. Ah, e o Dr. fulano de tal, aquela coisa toda. E realmente, o Chico, quando foi assim, compararam o Dr. João com o Dr. Geraldo. Gente, não dá para comparar. Não dá para comparar. O Dr. Geraldo está aqui em cima. O Dr. João... É muito distante. Um profissional do outro. Um ser humano do outro. Né? Bom, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. É... Tem uma outra suspeita extremamente grave. Que é essa, eu ainda... Não posso falar nem que um passarinho me falou. Mas envolve um diagnóstico aí. Não posso. Tem que esperar aí uma investigação que está sendo feita para poder... Isso se passarem, né? Aí, enquanto não passar, não tiver uma coisa concreta para falar para vocês, eu não posso falar. Mas eu não estou aqui para destruir ninguém. Eu estou aqui somente para contar uma história. Né? Para contar o que está acontecendo e tentar desvendar junto com vocês o que que pega. Tá? É... Realmente, um médico no pronto-socorro faz falta. Mas será que ele é o único médico que pode fazer diferença ali? O Chico deixou claro que quer três médicos no final de semana. Será que ele vai conseguir? Né? Bom, o que deu para entender é o seguinte. O prefeito apoiou. E isso quer dizer que o Chico fica e o Dr. João não volta. Né? Mas... Né? O que a gente tem que acreditar, pelo menos, o Chico não é político. Ele deixou isso muito claro. É uma pessoa idônea. Está há mais de 40 anos atuando na saúde da cidade de Orofino. Né? E... É respeitado. É uma pessoa honesta. Não tem o que falar do Chico. Né? Então... Já não dá para falar a mesma coisa da outra parte. Né? E... E colocar claro também, deixar claro também o seguinte. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Tanto na política nacional. Tanto na municipal. Vamos pular. A estadual está um pouco mais controlada. Mas a municipal tem um jogo de poder muito grande acontecendo na cidade de Orofino. Onde quem tem muito dinheiro, muito dinheiro, está começando a injetar esse dinheiro antes da eleição. Para minar algumas situações. Para poder dificultar algumas situações. E conseguir ficar no poder. Conseguir tomar o poder de alguma maneira. A gente tem que prestar muita atenção para não sermos massa de manobra. Tá? Para não sermos gado ou mula. Tanto faz. É diferente. A gente tem que prestar muita atenção do que está acontecendo na nossa cidade. E não podemos idolatrar algumas pessoas. Tá? Eu conto as histórias aqui e tem gente que não acredita. E quando eu venho aqui, eu não venho para falar mentira. Eu não tenho nenhum processo dizendo que eu caluniei alguém. Todos os processos que apareceram foi por uso de imagem. E nós estamos ganhando. Todos. Então assim... Você pode processar à vontade. Mas chegar e falar que eu contei uma mentira. É mentira. Aqui eu não conto mentira. Eu falo a verdade. Olha lá. Eu comentei sobre o rolo que está acontecendo com relação à rodoviária de Orofino. Aqueles desvios. Existe algum processo dizendo que nós mentimos? Que eu menti de colocar... Não. Não tem. Quem denunciou está sendo processado por quem denunciou? Não. Não está. Por que que não está? Porque é verdade. A denúncia existe. As provas existem. Agora. Se vai ter condenação ou não. É a justiça que vai determinar. Mas. O processo existe. A denúncia existe. As provas falsas ou não existem. Aí. Ah. São provas forjadas. São 48 mil documentos. Né. Tem que se periciar todos eles. 48 mil documentos. É muita coisa para se forjar. Né. E para se periciar. Piorou. Né. Então. Gente. Quando eu venho aqui. É para contar a verdade para vocês. Tá. Eu não venho aqui. Para levantar falso testemunho. Para. É. Dizer que. Alguém. Fez algo que não fez. Quando eu venho aqui. É para realmente mostrar o que acontece. Aconteceu com o Acácio. Ah. Você vai ter que falar a verdade. Eu simplesmente falei. Olha. Estou mostrando. Você está sendo conduzido. Porque eles estavam de posse de um carro roubado. Aí. Eu quero. De jeito de resposta. De jeito de resposta. Foi nada. Quem disse que ele veio falar. Passou. Não veio. Por quê? Porque era verdade o que eu estava mostrando. E quando se fala a verdade. Não tem como. Brigar. Tá. Tem que. Aceitar. Então é isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando eu falar aqui. Não tem mentira. Tá. Eu vou sempre refletir. A verdade. O que. É. Eu estou apurando. Então. Existem coisas muito sérias. Com relação ao que aconteceu. O que estava acontecendo. No pronto-socorro. E por esse motivo. O Chico tomou a decisão drástica. De pedir. A remoção do doutor João Jordani. Doutor João Jordani. Se o senhor quiser falar. Também estou à sua disposição. Tá. Obviamente que eu vou fazer as perguntas. Que eu achar. Necessárias para a ilustração do caso. Beleza? E com relação. Aos atestados. Fornecidos para a empresa TESTRIM. Eu entrei em contato com a empresa TESTRIM. E fiz a pergunta. E a empresa respondeu. Da seguinte maneira. Não podemos. Passar. Essas informações. Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Se não existe nada. Qual seria a resposta da empresa? Não. Não procede. Não existe nada. Nesse sentido. Em nossa empresa. Aqui está tudo ok. Quando se coloca uma informação dessa maneira. Uma resposta dessa maneira. Não podemos passar a informação. É o seguinte. Existe alguma coisa. Mas eu não posso te contar. Tá aqui. Tá aqui. Ou seja. Algo de errado. Não. Está certo. A gente tem que descobrir aí. O que está pegando de verdade. Tá. É. Tem um print também. De uma conversa. Que rolou aí. Entre uma pessoa. E o Dr. João Jordani. Aqui. Do lado. Leio. Né. Aí o seguinte. Ele está acusando o ex-diretor de governo. Ex-chefe de governo. Bruno Zuccarelli. De ter pedido a cabeça dele. De ter pedido a sua demissão. Né. Lembrando que o Bruno. Não manda mais nada. Lá. Não tem nenhum tipo. De poder. Dentro da prefeitura. Não tem nenhum cargo mais. Ele se afastou. Né. Ele saiu. Pediu para sair. Antes do prazo. Por sinal. Já que ele poderia ficar até o final deste mês. Comecinho de abril. Se eu não me engano. Mas ele pediu o afastamento. Antes. Do prazo que ele poderia ficar. Né. Já que existe pretensão política. Fica assim. E agora. Como é que fica a situação. Né. Então é isso. Vamos continuar acompanhando. Como eu falei anteriormente. Eu busco a verdade para falar para vocês. Doa a quem doer. Né. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala a qualquer momento. Durante a programação. Aqui não tem programação. Aqui é a hora que precisa. A gente entra. Não fica transmitindo 24 horas por dia. Mas quando entra. É para mostrar o que está acontecendo. O que está pegando. Na nossa cidade. Na nossa região. Tá bom. Valeu. Até a próxima. Canal Sul da Gerais. Dentro da notícia. Tchau. 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 Tchau.